Vitão! Boa noite a todos, boa noite Vitão! Super educado como sempre, mestre, teria diferença entre margem de contribuição e custo de mercadoria vendida? Foi mencionado na última análise da Moble, que a margem de contribuição vem melhorando, as margens de contribuição. Então, qual é o lance da Moble? Contabilidade, a gente consegue, quando a gente faz gerencial, a gente consegue criar várias medidas ali para entender como é que a operação funciona. Nem toda operação faz assim, mas eu consigo dividir mais ou menos do jeito que eu quiser. Quando a gente fala EBITDA, por exemplo, EBITDA não é um termo contábil, provavelmente. EBITDA é uma invenção para entender quanto a operação de certos tipos de empresas estão gerando de caixa. Com algumas empresas funciona mais, com outras funciona menos. Para a operação, por exemplo, de gestão de propriedade, o FFO, Funds from Operations, é mais válido do que o EBITDA em si para efetivamente a geração de caixa. Eles acabam botando EBITDA porque mostra mais uma ideia da qualidade operacional, mas são coisas diferentes. São números que dão para você e que você pode achar sozinho e procurar e achar a melhor forma de fazer. Eventualmente, eu altero uma conta ou outra ali, a galera vê aqui no canal. O que aquilo ali gera é um número que você possa interpretar. Então, a questão que é relevante é a interpretação. Quando eu falo margem de contribuição na Mobley, que é a forma que eles fazem gerencialmente a matemática da coisa, você tem basicamente três margens de contribuição, se não me engano. A margem de contribuição, a 1 e a 2, alguma coisa assim. O ponto é, a primeira é nada mais do que o lucro bruto, certo? E aí, quando eu falo em margem, é a margem bruta. Então, é basicamente o que eu vendi, o meu faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, certo? Num segundo momento, se não me engano, ele tira todo o custo logístico. E aí, num terceiro momento, ele tira o de marketing. Eu não lembro se a ordem é essa, mas está lá bem explicado. A única coisa que ele está mostrando é quanto ele tem de margem depois da primeira etapa, que é tirando o custo do que eu vendi. Depois da segunda etapa, que é tirando a logística do que eu vendi. Depois da terceira etapa, que é tirando o marketing, se não me engano, do que eu vendi. Para o quê? Para mostrar o que está ajudando mais a operação, o que está atrapalhando mais a operação e conseguir dar uma visão mais ampla, que permita saber onde atuar, onde está bom, onde está ruim naquela operação. Quando eu falo que a margem de contribuição, que as margens de contribuição vem melhorando, é que eu estou conseguindo tirar mais reais de cada real vendido, mais centavos, no caso, de cada real vendido, por margem, porque está sobrando mais, porque eu estou tendo menor peso ali no custo de mercadoria vendida versus o que eu estou conseguindo repassar no preço, porque eu estou tendo menor custo da logística versus o que eu estou conseguindo de faturamento, porque eu estou tendo menos despesa de marketing versus o que eu estou conseguindo de faturamento. Isso daí oscila de forma diferente, mas ela vem melhorando paulatinamente. O quanto eu estou conseguindo tirar de cada real vendido, vem melhorando paulatinamente desde o começo ali do IPO da operação. De modo que, nesse momento, apesar do resultado negativo lá embaixo ainda conseguir, ainda sem um resultado negativo pela falta de demanda, quando eu acelero aquilo ali, quando eu começo a ter uma demanda mais forte pelos bens da operação, mesa, cadeira, sofá e por aí vai, aquilo ali começa a ativar a economia de escala, de modo que está sobrando mais de cada real, quando entra a partir de um certo nível de real ali, começa a jorrar muito mais do que antes para baixo. É como se fosse uma peneira. Da primeira peneira passam 25%, da segunda peneira passam 20%, fica ali preso mais 2, 3 pontos percentuais, de modo que passam 23% do total lá em cima. Aí na terceira passa 17%, alguma coisa assim. Eu estou chutando aqui os valores porque eu não sei de cabeça. Quando chega lá embaixo, dependendo do volume que eu tenho, eu começo a ter um crescimento exponencialmente maior, muito maior, no EBITDA e por conseguinte no lucro líquido. Por quê? Porque a sobra ali que eu tenho por margens é definida proporcionalmente. De modo que quando eu começo a ter economia de escala funcionando, quando eu começo a ter as vendas de forma mais positiva, eu começo a ter mais venda por loja física, eu começo a ter mais venda por gasto com marketing online, por aí vai. Mas isso aí depende justamente da demanda. A operação está conseguindo, o que eu quero dizer com margem de contribuição vem melhorando, é que a operação está conseguindo tirar mais suco por espremida de laranja. Então é basicamente isso. Ela está conseguindo tirar mais da operação dela por real vendido do que ela conseguia antes. Custo de mercadoria vendida é um pedaço que vem antes daquilo. Custo de mercadoria vendida é o que eu desconto do faturamento total para chegar na primeira margem de contribuição. Se você olhar na análise lá da Móvel, você vai ver que tem mais duas margens de contribuição. E aí dá para dar uma olhada lá, se divertir com aquilo ali e procurar entender melhor. Inclusive a teleconferência ali é bem interessante porque geralmente eles perdem um tempo ali explicando a melhoria e tal. Se você vai na apresentação, cada uma das margens de contribuição tem uma página inteira explicando como é que foi a evolução da logística, como é que foi a evolução de marketing, custo administrativo e por aí vai. Espero ter sido claro.